No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu me tornei um Oni aqui no Minecraft Demon Slayer Foi uma missão bem difícil, mas eu consegui Bom, será que como Oni eu sou mais forte? Então assiste o vídeo e descubra Bom, acabou de ficar de noite, então eu já posso ir atrás Meu Deus, já tô sendo atacado Bom, bora atrás do meu objetivo Que é derrotar muitos Onis Pra isso eu vou subir aqui nessa montanha Porque aqui normalmente tem muito Oni Então eu acho que vai ser o melhor lugar pra eu farmar Tá, eu tenho que ir em busca de Onis agora Caraca, eu achei uma casa aqui, cara Oxe, eu nunca vi essa casa aqui no mod, eu acho Tá, eu acho que eu já vi sim essa casa Bom, eu não consigo entrar Ah, consegui Oxe, essa com certeza é a casa mais esquisita que eu já entrei Tá, eu vou sair daqui porque eu só tô perdendo tempo Oh, eu já tô vendo aqui o Oni especial Nossa, caraca, ele foi derrotado muito rápido Bom, mas eu preciso derrotar mais Onis Então eu vou ter que ir em busca deles Vem, Oni Já era, derrotei Derrotei mais um Falou, Oni Falou Toma Cara, mesmo derrotando esses Onis Eu não tô conseguindo pegar nenhum drop bom Então eu acho que eu tenho que derrotar uns Onis mais forte Talvez aqui embaixo tenha mais Onis do que o normal Beleza, já tô lutando contra um especial aqui Boa Então pra ficar cada vez mais forte Eu comecei a derrotar vários e vários Onis E tentei pegar o máximo de drop e de recursos possível Bom, rapaziada Eu tava tentando farmar Mas um Goku Shibu me atrapalhou Bom, mas aqui perto do meu spawn Tem o Montsagiri E o Montsagiri é o melhor lugar pra farmar Aqui nesse mod de Kimetsu no Yaba Então eu vou explorar o Montsagiri Cara, aqui tem o Yorichi Só que é um boneco de Yorichi Eu vou tentar derrotar esse Yorichi Então vamos nessa, Yorichi Bora dançar Eu acho que ele não tá me atacando Ah, ele... Não, ele ataca sim Tá, mas eu já derrotei Caramba, foi fácil Bom, eu não sabia que ia ser tão fácil assim derrotar ele Então eu esperei ficar de noite e comecei a farmar Porque eu precisava muito de ficar mais forte Até que eu tava andando normal pelo mapa E acabei achando uma casa que pode ser muito interessante pra mim Ah, é dessa casa aqui que eu preciso Antes eu vou tentar entrar nela Ai, tá vindo Oni Falou Opa, oi de casa Cheguei, hein Mas é isso daqui que me interessa Eu já cheguei no nível máximo de força aqui como um Hashra Mas tem uma forma de eu ficar um pouco mais forte E que tal eu virar um Oni? Mesmo já sendo Hashra e sendo muito forte Ainda assim eu consegui perder para os Onis Os Onis tão muito mais fortes do que eu Então eu pensei em virar um Hashra Pra me igualar ao nível de força deles Então agora é a hora Tá, creio eu que eu devo estar muito forte Só tem que tomar cuidado Porque se ficar de dia Ferrou Tá, vamos ver pra lutar contra ele Uou, eu acho que eu tô mais forte, hein Agora os Onis não me atacam Então é muito de boa andar do lado deles Acabei de chamar meu amigo Ebert Pra se encontrar comigo Ele é um Oni muito poderoso E aí, Ebert, tranquilo? Mano, eu vi isso mesmo, velho É sério? É que eu queria ficar mais forte, né Mas eu era um Oni Mas eu não sou mais Porque o Sol me derrotou Caraca, mano Eu posso virar Oni de novo aí? Tem alguma forma? Tem isso daqui, né O de sempre, velho Você consegue me arrumar quando ficar de noite? Consigo, velho Consigo sim Mas aqui Então você tá querendo ficar mais forte, né Ah, é? Inclusive, você viu o tanto que é bom, velho Morrer pro Sol? Não, não, é péssimo É péssimo, é péssimo Tá, eu assumo Pô, você pode me ajudar então? Eu quero virar um Oni E ser um Oni mais forte De todos Mas eu preciso da sua ajuda Pra dominar o Sol O que você acha? Mano Olha, é uma missão difícil Não vou mentir Mas você consegue Você consegue Eu posso te ajudar Claro que eu consigo Então de noite A gente vai fazer essa missão, pode ser? Beleza, então Eita E aí, Valt E aí, pessoal De boa? Opa, tranquilo E esse negócio aqui no seu braço, Valt Pera, é, Betis Tá com essa espada ainda, mano Eu acabei de conquistar ela, mano Se liga Ela não era O negócio se liga Olha pra mim Deixa eu ver Ih, caraca, hein Ô, usa o poder Sabe que respiração é essa? Pô, eu nunca tinha visto um caçador com uma foice Isso aqui é a respiração da morte Tá, ela é bem forte Ela é bem poderosa Tá muito dano, né? Aham, tá Para, 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 doida Nossa Nossa, ela é muito forte mesmo Pera Com cinco corações É uma pessoa minha Ou ela te deixa cego? Não, eu não Deixa não? Vem cá, Herbert Batei aqui em você Ficou cego? Não, tranquilinho Ah, vai pra mim Ela vai ficar cego Falhou Acho que não funcionou não, hein Bom Caramba, a única coisa é Eu vou fazer uma competição com o Herbert Tá ligado? Pra ver quem derrota mais Oni De noite E, bom Eu vou esperar ficar de noite E, Herbert Encontre comigo lá no Monte Sagueiro Pode ser? Beleza Ah, eu tenho uma boa notícia pra vocês Inclusive Eu saí do controle do Muzan Ah, perfeito, maninho Isso é bom Agora eu sou livre Ele é aliado, ele é aliado, Valt Ah, ele é aliado agora? É, né? Vai competir quem derrota mais Oni? Eu saí do controle do Muzan Agora eu posso fazer o que eu quiser Sim, ele vem atrás de mim É um pouco estranho Me derrotar mais Onis Mas eu topo Ok Então é isso Então a gente se vê mais tarde, né? Falou Até chegar de noite Beleza, Herbert Já ficou de noite E a gente já tá perto da vila E, bom Você consegue me arrumar aquela paradinha? Tá aqui, velho Eita, ó Tu não morre pro zumbi não, hein? Nossa Ele nem me dá dano Cadê? Tá aí, não está bom Aê Não desperdiço nenhuma gota, hein, cara Porque isso é precioso Tá bom Agora pra eu dominar o sol O que eu tenho que fazer? Você vai ter que simplesmente, velho Derrotar esse cabocidinho Nossa Então, vambora Bom, olha Não é fácil, viu? Porque o moleque Ele é novo, mas é fraco É forte, quer dizer Espero que ele seja fraco mesmo Mas por que você acha que ele tá aqui, velho? Aqui, ó Acabei de achar um Eu achei isso ainda Olha aqui, olha aqui Tô lutando, tô lutando Eita Toma aí, você quer que eu derrote ele? Acho que eu consigo derrotar mais rápido Ah, tenta aí Ele não tá tirando nada de vida, meu Cuidado, cuidado Não te matar Tá, nossa Tô tomando muito dano Tá, tu acha que eu tô tomando mais dano seu do que dele É, provavelmente Meu Deus Boa Arrebentei ele Nossa Nós dois com um boa e ele com respiração Tá poxa Tá, tá difícil, tá difícil, tá difícil É, ele é muito forte, velho Muito forte Tá, ele tá quase morrendo Tá mesmo? Então, beleza Tá, eu acho que eu vou descer aí, então Ele tá com a vida vermelha Tá Beleza Olha, eu usei respiração Ele não morreu Bom, vou derrotar ele agora, então Ele tá com... Acho que ele tá com uns 10% de vida Boa Tava com 10% Nossa Não Afasta, afasta, afasta Matei Boa Caramba Matei Eu tenho que correr Eu consegui alguma coisa, mas eu tenho que correr Eu ganhei uma conquista Meu Deus Corre do Inosuke Inosuke tá louco atrás de você Eu tô correndo, tô correndo Ah, é, eu consegui voltar Meu Deus Tá, eu ganhei uma conquista O que eu faço agora? Atrás, atrás Ah, ah, tá Ó, eu ganhei uma conquista Você já dominei o sol? Não, mano O pior é que você tem que pegar a espada Espada? Puts, você também vai ter que derrotar outro Tanjiro Ele não derrotou a espada? Ai Não Poxa, velho Na moral, então a gente tem que caçar outro, então Ah, bora, bora atrás, então Ó, tem um ali na frente Tem um ali na frente, bora Bora, 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 bora Ó, deixa eu chegar primeiro Deixa eu chegar primeiro Que sua respiração é mais forte, né? Senão você vai me arrebentar Vai, 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 vai Nossa Ele tá te arrebentando também Sua vida é amarela, hein? É, eu tô arrebentando, mas tá safe, eu acho E aí, mas eu preciso da sua ajuda Você consegue Quando ele vem? Se eu chegar perto Ai, sai, sai, sai Corre, corre, corre Eu tô correndo Ele tá muito bravo com você Ele tá muito bravo com você Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo Ele tá seguindo? Não, ele tá seguindo você Ele tá cego de raiva Cego de raiva Tá, mas a vida dele tá laranja, mano Beleza Nossa Eu tô vendo Ele não tá vindo pra mim, não, né? Beleza Ele tá, ele tá vermelho Ele tá atrás de você Eu derrotei Eu tô, atingiu o rank Nossa, derrotei, cara Você virou superior Eu virei? Cara, eu não peguei a espada, não Você pegou? Não Que saco, velho Ô, mata esse cara Mata esse Oni Pronto Aí virou inferior 2 Obrigado, mas o esquema é o Tanjiro Ô, eu tenho E se a gente burlar o sistema? Como? Você tem uma espada do Tanjiro aí? Tenho Dropa aí Tá, e agora, o que eu tenho que fazer? Basicamente, você tem que usar a Hinokamikagura, velho Que é a extração do sol Meu Deus Bom Ah, consegui, Ebert Conseguiu Aê Caraca Agora eu tenho que ajudar Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Meu Deus, é a Shinobu? Tá, então toma, então Eu acho que ela foi, não? Não Caraca, cadê ela? Nossa, ela tá muito brava com você, cara Ela, ela tá brava Eu nem fiz nada Ela tá brava Então agora eu posso andar no sol normalmente? Agora você pode, velho Quer testar? Aproveitar que amanheceu? E como eu posso ficar, tipo Tá, eu quero testar, cara Mas como eu faço pra ficar mais forte? Tipo, se eu vim aqui Vou dar um exemplo E derrotar esse otário aqui Olha, mano O jeito mais fácil É você tomar o lugar dos superiores Entendeu? Nossa, calma aí Ô, esse daí é o Guilmei, cara Ele tá muito bravo Vamos embora Vamos pra vila Vamos embora, vamos embora, vamos embora Opa, é a Herbert? E aí, mano? Cheguei um pouquinho mais rápido Não, tá de boa Nossa, é O Oni é muito forte, cara É muito forte É absurdamente mais forte Não, é absurdamente mais forte Deixa eu ver, fazer um teste aqui E se eu pegar? Ah, eu tenho aqui E se eu comer isso daqui Eu fico forte também? Você regenera a sua vida Ah, então forte eu não fico Forte não Você só regenera a vida Pra você ficar forte, cara Recomendo você tomar muito sangue Muito mesmo Muito mesmo E derrotar os superiores Porque aí você vai tomar o lugar deles E ficar forte, entendeu? Superior? Você tem alguma, tipo, de sangue só pra tomar? Eu só tenho uma Mas eu te dou ele Não vai te ajudar muito Beleza, então Pô, obrigado Eu acho que eu já tô um pouquinho mais forte Bom, Herbert Sabe o que eu tenho pra falar pra você? Levar o meu espalho Foi mal, cara Desculpa Bom Mas finalmente, Herbert Eu me tornei Um Oni Aqui no mundo de Minecraft Devil Slayer